E aí, pessoal? Ronald Rios aqui, diretamente de 2015. Eu vi hoje um vídeo no programa da Ana Maria Braga que eu fiquei puto pra caralho. Sim, eu assisto o programa da Ana Maria Braga. Tem receitas práticas e saborosas, um bate-papo leve e agradável, e eu adoro as piadas do Louro José. Mas eu não vim aqui falar do meu fanatismo sobre o Mais Você. Eu vim aqui falar da seguinte história. Tinha um casal de namorado lá no Rio de Janeiro. A menina tem duas cadelinhas, duas da raça bulldog francês. Bulldog francês é uma coisa tão gostosa. A gordurinha, a dobrinha, sabe? É um bicho fofo pra caralho. É muito bom, cara. É um animal absolutamente fofo e dócil. Eu amo. É bonitinho. Quem que é o gordinho bonitinho? Eu. Mas acontece que tem um cuzão escroto, chupador de rola, com ferida de HPV, filha da puta playboy do caralho, chamado Rafael Hermida. Ele não concorda com a minha visão sobre os bulldogs franceses. A namorada dele, ex-namorada agora, logicamente, ela tava desconfiada da reação que os cachorros dela tinham toda vez que o namorado chegava em casa. O cachorro sempre mostrava um comportamento meio esquisito, meio de medo do cara. O que ela fez? Cariocamente malandra, ela instalou câmeras de segurança na sala pra ver o que tava acontecendo enquanto ela não está lá. E olha só a covardia que ela viu o Rafael fazendo com os animais. Joga a cabeça do cachorro no chão como se fosse um saco de batata. Puxa o cachorro. Deixa o cachorro de ponta cabeça. Dá uma cabeçada no cachorro. Dá uma cabeçada. Cara, você quer dar uma cabeçada? You wanna give some head, parceiro? Dá uma cabeçada na cabeça da minha rola? Joga o bicho pro chão. É uma cena muito triste mesmo. Proporcionada por um belíssimo do playboy, filha da puta. Playboys, eles não deixam de nos surpreender. Cachorros, empregadas, travestis, cuidado. Os playboys estão por aí. Não dá pra bater num animal, velho. Ele é um merda, fim de papo, tá ligado? Pode assinar o atestado de merda. Se é que existe isso. Existe? Deve existir. É um psicopata que merecia que um monte de formiga carnívora invadisse o cu dele. E você vê que o filha da puta bate no cachorro com prazer, com tesão mesmo, que deve ser a única coisa que deixa esse cara de pau duro. Que raiva desse filha da puta, bicho. Esse é um cara, velho, que eu torcia pra cair um raio na cabeça. Exatamente na cabeça. Só que na ponta do raio é uma seringa cheia de HIV. Pra o cara pegar e deslevar um choque. Que raiva desse filha da puta, tá ligado? Eu sei que cachorro às vezes late alto pra caralho, rasga coisa, mija coisa, caga coisa. Mas, pô, cachorros são irados, tá ligado? E aí, a porra do covarde me posta uma desculpa esfarrapada no Instagram. Aos que me conhecem, sabem que eu amo animais. Deve ser porque eles nunca viram você sozinho numa sala com um animal. Agora que eles viram esses vídeos, essas pessoas que conhecem você estão pensando, hum, acho que esse Rafael não gosta de animal muito não, né? Quer dizer, ele tá jogando o crânio do bicho no chão. Aí ele continua, tem inclusive sete cachorros, sendo um deles um vira-lata que peguei abandonado na rua. Sim, você deve ter pego o bicho pra usar de saco de boxe. A minha ex-namorada está tentando me fazer parecer um monstro, que eu não sou. A não ser que ela tenha contratado um sósia seu pra dar uma surra no cachorro dela. Eu acho que é um vídeo onde você arregaça na porrada um cachorro. Acho que isso faz as pessoas pensarem, uau, esse cara é um monstro. Em razão de questões pessoais e de término de relacionamento, é falado e mostrado uma parte da história. Uau! Eu imagino qual é o outro lado da história. Quão complexa é essa trama a ponto de motivar uma surra em dois cachorros. Só consigo imaginar que a porra do Bulldog usou o CPF do maluco pra tirar uma máquina de lavar na Casa Bahia, não pagou, e aí o nome do Rafael foi parar na SPC. Ah, Rafael, caralho. Aí as pessoas até entenderam um pouco, tá ligado? Meu, porra, esse Bulldog é um 7 e um caloteiro do caralho, velho. Se fosse comigo, eu ia encher de porrada também. Mas eu não consigo imaginar uma boa razão. Então, foda-se, não tem motivo, não tem desculpa, tá ligado? Quem tá me achando um cara de otário? Sim, eu tenho um cara de otário. Eu sou 70% otário. Aí ele continua. Assumo qualquer erro que tenha cometido. Esse qualquer erro que tenha cometido é bom, né? Tipo, assumo o erro que cometi. Qualquer erro que tenha cometido. Tipo, é esse. Cometi o erro aí. É, esmagar a cabeça do cachorro no chão. Foi ruim, né? E que estou profundamente chateado e arrependido. Tenho certeza que a ex-namorada tá arrependida de ter namorado com esse filhado da puta. Na boa, foda-se esse cara e foda-se quem agride animal. No Brasil, maltratar animal de qualquer espécie é considerado crime ambiental, segundo prevê o artigo 32 da lei 9.605. Uma pena de detenção que vai de 3 meses a 1 ano e multa. Cara, que deem 1 ano pra esse covarde. Eu vou rezar pra satanás pra que seu cu encha com hemorróida tão grande, cara, que você precise ter um CPF só pra sua hemorróida. E sabe, esse CPF da hemorróida vai tá limpo. Se é que esse bulldog não meteu teu nome no SPC. Eu quero que o capeta venha com uma gilete pra raspar a tua hemorróida. E aí a sua hemorróida vai ser igual um rabo de lagartixa. Ela cresce, o diabo raspa. Ela cresce, o diabo raspa. Eu quero que isso aconteça com você, Rafael, do fundo do meu coração. Chega desse vídeo. Cachorros são irados, bulldogs franceses são fofos que nem a porra. Foda-se um agressor maldito. É isso aí, pessoal. Fim de vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Espalha aí nas redes sociais suas e assina aqui o canal. Falou. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho